Seguim de ar, o seguim de ar, o afora vai ser caia Seguim de ar, o afora vai ser caia Seguim de ar, o seguim de ar, o afora vai ser caia Seguim de ar, o seguim de ar, o seguim de ar, o afora vai ser caia Seguim de ar, o seguim de ar, o seguim de ar, o seguim de ar, o afora vai ser caia Seguim de ar, o seguim de ar, o seguim de ar Seguim de ar, o seguim de ar, o seguim de ar O pagamisto, o pagamisto, ela é uma metaia O pagamisto, ele é pregui, mas o pensiro, o matou, o teguim de ar, o seguim de ar O pagamisto, ele é pregui e se maguige E a chara É a'. E a chara, ele é pregui e saltaone O pagamisto, ele é pregui no снимou Amém. Uku, uku, somata, moa toto, fã, supe, humi, sei, uku, uku, sonata, moa toto, fã, sangue, nja beba, ho, che, Ego mawagia jaleu kutu do sul tabawo Ego mawagia jaleu kutu do suli zelote Tudu zeka lawe mga noami Davoko na isemu masleja zambigate Pulemer mozuomendiza o ucailisera аноamo Ego mawagie jaleu kutu do sul Tudu zeka lawe mga no cama M pergunta question, t authorized See mawagie jaleu mawagie jaleu kutu Ego mawagie jaleu kutu do sul Tchau, tchau 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 Tchau